Para começar a meditar, motivação, continuidade, paciência e prática. Sua motivação para começar a meditar é muito importante. É a motivação que lhe dará o ânimo para seguir no processo de prática quando a meditação parecer monótona ou sem resultados. Sua motivação, por exemplo, pode ser o fato de reconhecer suas próprias aflições mentais, suas angústias, ansiedade e reconhecer a sua atual falta de ferramentas para lidar com isso. Uma motivação assim pode mantê-la interessada na prática. Pergunte-se, para começar, qual é o nível de urgência que eu vejo em cuidar da minha mente, do meu mundo interior? Qual o nível de urgência que eu vejo ao cuidar da minha mente, cuidar do mundo ao meu redor também? Se o nível de urgência que você enxerga hoje nessas questões não for alto o suficiente para engajar-se na prática continuamente, há grandes chances de você desanimar logo, logo pelo caminho. Continuidade e perseverança. Meditar não é a atividade mais empolgante para a maioria das pessoas, apesar de ser uma ferramenta de vida para cuidar da mente. Por exemplo, assim como você não espera tocar um instrumento musical sem treinar com frequência, meditação também requer constância e regularidade. Você provavelmente não estaria interessado em meditar se não sentisse, digamos, uma necessidade de cuidar da sua mente, correto? Então, mais uma vez se pergunte. Eu estou interessada, interessada em meditação a ponto de conseguir continuidade na prática? Uma prática diária e sem prazo de vencimento? Paciência. É outro ponto importante. Vivemos numa era onde tudo é alcançado relativamente rápido, clicando em botões com soluções instantâneas, comprando pela internet ou pedindo um fast food. O ritmo veloz tornou-se uma virtude, porém, um hábito que tem sido destrutivo para o equilíbrio e paz mental. A paciência é um pilar nessa prática. A meditação vai totalmente no sentido oposto à velocidade. Ela desacelera o ritmo desenfreado da mente usual. E é isso que buscamos, eu acho. Por fim, a meditação é praticar, praticar e praticar. Não aprenderemos tudo sobre meditação em um post. Deixe seu comentário, qualquer dúvida ou sugestão. Compartilhe essa mensagem. E para um próximo post, fica outro tipo de informação, como o tipo de prática a se fazer, o tempo e o horário ideais, onde encontrar mestres. A gente se vê num próximo post. Obrigada. A gente se vê num próximo post.